Música Cá para mim, cá para mim é a trinidade Das coisas mais portuguesas São o fado e a saudade Mais uma pega das coisas Há quem cante bem o fado Quem beija bem raparigas Mas isto de ser fortale Não vai com duas cantigas É toiro Meu bom amigo valente Tens um homem pela frente É toiro É toiro lindo Venha de lá e se abraça Vou pular-te no cachaça Para que vens cá ou eu vou lá Lá fora em para-asas à cunha Mata o toiro no final Mas se pagar a toiros à unha Só se pega em Portugal Um toiro que se domina Dá o forcado o ensejo Abraçar-me e a campina Mas o sol do rio batejo É toiro É toiro É toiro É toiro Meu bom amigo valente Tens um homem pela frente É toiro É toiro É toiro lindo Venha de lá e se abraça Vou pular-te no cachaça Só que vens cá ou eu vou lá Não há cavalos Não há cavalos Não há cavalos Nem vales Nem farpa Carro com escada Vai-se uma pega de caras Alé Com por dia a paixada Os bravos que em palavras Lidão toiros Numa para-asas Os outros terão mais arte Um forcado tem mais ação Deixa-me só dedicar a esta Um amigo que não vejo há muitos anos Um amigo vermelho Então vou-lhe dedicar a esta Atirei um alemão rolando E à tua porta parou Ou depois fiquei cá pensando Será que o cabrão se cansou? É toiro Meu amigo valente Tens um homem pela frente É toiro É toiro É toiro lindo Venha de lá É esse abraço Vou pular-te no cachaça Só que vens cá ou eu vou lá Ei, 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 ei 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 É toiro É toiro É toiro lindo Às vezes alguns são mais bravos Que os próprios animais Venha de lá É esse abraço Pode pular-te no cachaça Ó, tu vens cá ou eu vou lá Obrigado